É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Aê, é o Rianjj, hein Não confunda, anota e não esquece Vou mandar, vou mandar, hein Parar Que eu vou empurrar Na bebê com essa camisinha E não vou parar De colocar nessa novinha Que ela gosta muito Ou de fuder até de dia No canto da sala Ou no bequim, nas esquinas Quer pau nas novinha, ah Quer pau nas novinha, ah É no doze, na Marconi No Elipô, no Carminha Catou com as novinha, ah Oi, catou com as novinha Cê tem dezoito, tá no baile Vem esfregando a bucetinha Quer pau nas novinha, ah Quer pau nas novinha, ah É no doze, na Marconi No Elipô, no Carminha Catou com as novinha Oi, catou com as novinha Cê tem dezoito, tá no baile Tá no baile Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando, vem esfregando Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando, vem esfregando Vem esfregando a bucetinha Aí Que eu vou empurrar Na pepé com essa camisinha E não vou parar De colocar nessa novinha Que ela gosta muito Ou de fuder até de dia No canto da sala Ou no bequim nas esquinas Quer pau nas novinha, ah Quer pau nas novinha, ah É no doze, na Marconi No Elipô, no Carminha Catou com as novinha Oi, catou com as novinha Cê tem dezoito, tá no baile Vem esfregando a bucetinha Quer pau nas novinha, ah Quer pau nas novinha, ah É no doze, na Marconi No Elipô, no Carminha Catou com as novinha Oi, catou com as novinha Cê tem dezoito, tá no baile Tá no baile Vem esfregando a bucetinha Vem esfregando a bucetinha Aê É o RianJJ, hein Não confunda Anota e não esquece Vem esfregando a bucetinha